Música Quem me dera um mundo de fantasia Haveria muita paz e mais alegria Sem violência, sem tristeza Acabaria a maldade, acabaria a pobreza Crianças e adultos a viver em harmonia Ninguém acordaria de barriga vazia Um corpo saudável, sem doença nenhuma Gente alegre e sem dor alguma Uma vida grande e a francesa Acabaria o dinheiro, mas não a riqueza Nada nesse mundo causaria surpresa Haveria toda hora comida na mesa A fome já era e a guerra também Haveria abundância para nada ou além Neste mundo daria gosto de viver Onde mais ninguém seria obrigado a sofrer É este meu mundo de fantasia Haveria alegria todo dia Seria um mundo em harmonia Toda maldade é quebraria É este meu mundo de fantasia Haveria alegria todo dia Seria um mundo em harmonia Toda maldade é quebraria Com o sol a bater, a natureza a brilhar A água limpa até daria gosto de nadar Tudo neste mundo seria natural Tudo em sintonia que não há igual Não haveria criminalidade Não haveria desigualdade Qualidade só haveria bondade E deixaria tudo à vontade Animal e ser humano a dar a mão Um ato capaz de derreter o coração Natureza e homem num bom retrato Nada de animal cairia no prato Acabaria toda a poluição Só ar puro fosse igual nação Neste mundo daria gosto de viver Assim daria gosto de ver seus filhos nascer É este meu mundo de fantasia Haveria alegria todo dia Seria um mundo em harmonia Toda maldade é quebraria É este meu mundo de fantasia Haveria alegria todo dia Seria um mundo em harmonia Toda maldade é quebraria É este meu mundo de fantasia Haveria alegria todo dia Seria um mundo em harmonia Toda maldade é quebraria É este meu mundo de fantasia Haveria alegria todo dia Seria um mundo em harmonia Toda maldade é quebraria Agradecimentos a todos os seus filhos nasceram Centro-cântica Agradecimentos a todos os seus filhos nasceram Toda maldade é quebraria Agradecimentos a todos os seus filhos nasceram Legenda Adriana Zanotto